Meu nome é Derylene Silva Souza, nasci em Creni Milagres, estou procurando um homem que me assuma, que fez um homem bonito, muito velho não, de uns 20 e noito até 40. Tenho dois terrenos no pé do morro, que dá pra gente plantar tudo o que quiser, a vacideira, a caixinha de porco, tem cajuno, tem pé de pinha, pé de morta, dois terrenos, ainda vou alugar um condomínio pra morar junto com um de vocês que me quiser. Olá, beijo.